Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Um mês e o tempo voa Eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto Mas eu ainda sou Pequeno demais, viu? Três meses e o tormento Esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Vê se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho Uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso Eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade É quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor Me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei Que eu amo você Quatro meses tempo Eu te imploro paciência Eu vim do céu por causa do amor No quinto No quinto faltam quatro E eu aposto que os presentes Já tão vindo em rosa ou azul E quando chega o sexto Todo mundo já vê Que você não anda sozinha No sétimo eu já tenho lencinhos Com meu nome Desculpa pai Mas ela é só minha Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei Que eu amo você Oitavo mês aguenta Que eu já tô chegando Só quero um jeito de te encontrar No nono vem a pressa Adoro, choro a gente Desculpa você ter que sangrar E por mais uns anos Você vai fazer planos Pensando se eles servem pra mim E eu vou te acordar Bem de madrugada Você vai me amar mesmo assim O meu primeiro passo Vai ser no seu abraço Me segura quando eu cair E no final do dia É só tua voz Que vai poder me fazer dormir Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Não seca o choro E fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei Que eu amo você O exame já confirmou E marcou dois tracinhos Não existe mais dúvida Tá garantido Que o seu ventre vai gerar O nosso filho Avisei a família e até os vizinhos Os sintomas já começaram a aparecer Tontura, enjoo, estresse E sem perceber A barriguinha de longe A barriguinha de longe Já dá pra ver Tá cada vez mais linda Junto com você Prepara que seu corpo vai se modificar Por dois agora Por dois agora vai ter que se alimentar Mamãe e papá Tira só agora não Olhem ao nosso redor Vejam quanta gente querida E em especial Está comemorando a minha vida Junto com vocês É muito bom sentir esse amor Pela minha chegada E podem ter certeza Mesmo aqui Protegidinho Dentro da bacia da mamãe Eu posso sentir como amado O que eu sou E eu sei também Que esse amor não nasceu Com aquele resultado positivo No teste de gravidez Né? Antes mesmo de existir Como um embrião Na sua barriga mamãe Eu já existia em forma de amor E no sonho do seu coração E pro papai também Acredite Não foi por acaso Que eu cheguei na vida de vocês Que eu escolhi essa comida Acorda na madruga Vai virar rotina Apenas uma fase E um ciclo da vida Eu não vou sair do seu lado Não Dentro de você bate mais Que um coração E a pergunta Que não quer calar Carrinho ou boneca José ou Maria Eu não vou sair do seu lado Não Dentro de você bate mais Que um coração E a pergunta Que não quer calar Carrinho ou boneca José ou Maria Menino ou menina Pra que eu faço? Se ela não pode me dar E eu amo O anjo Sem direção Já andei por tanta estrada Mas você chegou voando E veio tão perto Que eu não quero Mas fica longe É saudade que não some Só aumenta o meu querer Que cresce ainda mais Quando te ver Simples assim Sem saber você mudou Meu coração Dentro de mim Quando você disse oi Eu disse adeus Solidão Sem direção Sem direção Já andei por tanta estrada Mas você chegou voando Mas você chegou voando E veio tão perto Que eu não quero mais Ficar longe E a saudade E a saudade que não some Só aumenta o meu querer Que cresce Que cresce ainda mais Quando te ver Simples assim Sem saber você mudou Meu coração Dentro de mim Quando você disse oi Eu disse adeus Solidão Tenho mais que certeza Você veio do céu E escondeu suas asas E alonga Um presente divino Com o cabelo Com o cabelo de anjo Que me faz voar Simples assim Sem saber você mudou Meu coração Dentro de mim Quando você disse oi